Amigos e amigas de Cássia, aqui é o deputado federal Zé Silva. Como presidente do partido Solidariedade Minas Gerais, eu manifesto o meu apoio e peço o seu voto para o vereador Paulo César Turmeiro, 77200. Peço voto também para o prefeito Reminho, vice Ricardo Grai, número 11. Vamos juntos!